Durante esse mês, a Rede Estadual de Hemocentros faz um alerta para a campanha de doação de medula óssea. Fevereiro Laranja é um mês que vai conscientizar a população sobre o combate à leucemia. Nós vamos conversar agora com a diretora-geral da Rede Hemocentro, Denise Goulart. É, pra saber, tudo bem? Bom dia, obrigada pela presença aqui. É um mês importante de alerta e de conscientização, né? Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos assistem. Realmente, Fevereiro Laranja é um mês bastante importante, onde nós chamamos a atenção da população para a importância do cadastro de medula óssea. Esse tratamento, muitas vezes, é a única opção terapêutica para várias doenças graves, como o câncer, por exemplo. Como é que é esse trabalho de convencimento de vocês? É bem difícil, eu imagino, porque na maioria da cabeça das pessoas, elas pensam que dói, que é difícil extrair o sangue para fazer essa doação, né? Como é que funciona? Exatamente. É um trabalho bastante árduo, né? Em que nós temos que mudar uma cultura da sociedade. Nós sabemos que a cultura de doação de sangue já é bastante difícil. A gente tem menos de 2% da população doadora de sangue, quanto mais se candidata a ser um doador de medula óssea. Nós trabalhamos várias estratégias para sensibilizar a população. Primeiro, nessas datas importantes, a gente mostrar a necessidade desse tratamento, a importância de ter alguém que colabora com isso para que essas pessoas tenham essa opção de tratamento. Nós também, ao longo de todo o ano, fazemos material informativo, seja no nosso site, nas nossas redes sociais, vídeos, entrevistas, mostrando para a população que muitas informações são mitos, não são verdade. Então, com isso, a gente vai quebrando esse paradigma aí na sociedade e mostrando que é bem mais simples do que parece. No caso do cadastro de medula óssea, por exemplo, a gente só vai fazer um cadastro, informar os nossos dados pessoais e coletar uma amostra de sangue de 5ml. Então, não é nada doloroso. É como ir ao laboratório e fazer um exame de rotina. Exatamente. No primeiro momento é só isso, né? É só tirar o sangue. Exatamente. É muito simples. Mas a gente também esclarece que a gente sabe que existe também uma desistência grande das pessoas. Infelizmente, já é difícil encontrar alguém compatível, mas ainda encontramos pessoas que no ato do transplante desistem do procedimento. Não acredito mesmo. É bastante comum, sim, Fernanda. E por isso que a gente faz uma... a gente sugere para as pessoas. Faça um treinamento para ser um doador de medula óssea. Seja um doador de sangue, essa é a melhor experiência. A gente vai tendo mais contato com o hemocentro, com o serviço de saúde, vendo que é um procedimento simples e tendo esse benefício de saber o quanto nós somos úteis a outras pessoas. Isso que eu ia dizer, porque para mim, eu imagino que se eu vou lá e tiro o sangue, sou comunicada depois de que eu apresentei compatibilidade com alguém, é um presente. É um presente você poder salvar a vida de outra pessoa, não é? Sim, não só o paciente é beneficiado, nós, enquanto pessoas, também temos esse sentimento de saber que nós somos úteis a outras pessoas, que nós podemos contribuir com a saúde, salvar vidas realmente. Até que idade a pessoa pode se candidatar a ser doador de medula? Bem, recentemente, o critério de idade para cadastro de medula mudou, né? Nós temos agora a recomendação de 18 a 35 anos, porque nessa faixa etária, a chance de ter um transplante mais bem sucedido é muito maior, mas é importante também saber outros critérios. A pessoa não pode ter histórico de doença infecciosa, como HIV, hepatite B e C, histórico de câncer ou alguma doença autoimune, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, fibromialgia, mas, fora isso, a maioria da população está em condições de ser um doador de medula óssea. Excelente, muito obrigada pela participação aqui, viu? Que a gente tenha feito algumas pessoas compreenderem que elas podem ser luz, vida, mudança, presente na vida de uma outra pessoa. Exatamente, eu queria só lembrar os nossos canais de agendamento. Esse atendimento, ele é feito em todas as unidades da Rede Emo, no Estado, inclusive na unidade móvel. Basta agendar pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800-642-0457. Certo, muito obrigada. Nós te agradecemos. Obrigado, obrigada.